Vamos ver, São Paulo. Vamos abrir, São Paulo. Ai, cadê o cantor? Protetora Nossa Querida Amparai Em nossa Vida Atendei Pobres pecadores São Paulo Em nossa Vida 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 Suzeiro, protegendo a indigência, socorremos com desvelo, nome e santa com clemência. Protetora, nossa querida, amparai-nos em nossa vida, atendei, pobres pecadores, santas e tristes, nos esplendores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz em trás, mulheres, santas e tristes, nos esplendores, o vosso reino de Deus. Ave Maria, mãe de Deus, rodai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz em trás, mulheres, santas e tristes, nos esplendores, o vosso reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz em trás, mulheres, santas e tristes, nos esplendores, o vosso reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz em trás, mulheres, santas e tristes, nos esplendores, o vosso reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua voz em trás, mulheres, santas e tristes, nos esplendores, o vosso reino de Deus. O Senhor é convosco, bendita a sua voz em trás, mulheres, santas e tristes, nos esplendores, o vosso reino de Deus. Mãe de Deus, derramai sobre a humildade teia as graças dedicadas a todos nós, agora e na hora de nossa morte e amém. Santa é divina, rogai por nós. Santa é divina, rogai por nós, progredor a nossa vida, amai em nossa vida, atendei por os pecadores, santa é divina, os descendores. Forte, forte, neste mundo, entre as honras e a riqueza, Nosso amor tão profundo ao Deus de toda beleza, protetora, nossa querida, amparai-nos em nossa vida, Atendei pobres pecadores, santa é divina, nos descendores. Com ardente, com duzeiro, protegendo a regência, socorrendo com despego, Mãe de Deus, santa é divina, amai em nossa vida, atendei por os pecadores, santa é divina, os descendores. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós, progredor a nossa vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por os pecadores, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por os pecadores, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Mãe de Deus, santa é divina, amai em sua vida, atendei por nós. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, orai com nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. 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 Amém.